Continuam os trabalhos da Secretaria de Viações e Obras aqui para finalizar e fechar principalmente aqui na Avenida Primavera Desta vez a imprimação Secretário, agora estamos aí numa reta final do asfalto aqui finalizando a Primavera Bom dia Pavão, bom dia a todos Sim Pavão, aqui na Avenida Primavera estamos fazendo a jogando o produto CM30, a imprimação, para logo após vir com a cola, pedra, pedrisco, pó de pedra para finalizar essa via, acredito que essa semana aí ao entrar na semana que vem já concluo os trabalhos aqui nessa Avenida É importante dizer que as chuvas pararam, o trabalho aumenta mais Com certeza, é o momento de trabalhar com terraplanagem, fazer a pavimentação urbana intensificar os trabalhos da Secretaria de Obras que o tempo permite que a gente faça nesse período A Secretaria de Viações e Obras dando aí prioridade para a cidade Sim, para a cidade também não esquecendo da zona rural, né Mas aqui a gente está intensificando aí É uma determinação do nosso prefeito senhor Valsir Casagrande que a gente chegue aí até os 100% das vias pavimentadas do município E a outra que liga Águas Claras e o bairro residencial Papagaio Já iniciamos os trabalhos lá, né Na Avenida, na Rua 13 Entre o bairro Água Clara até o bairro residencial Papagaio E já estamos fazendo o serviço de manilhamento da Avenida Silvestre Borbom Então aí, que nem a gente volta a frisar Durante alguns dias aqui, a gente vai estar nessa região fazendo esses trabalhos E reforçando também, pedindo aos condutores de veículos Bicicletas, motocicletas Muito cuidado nessa região aqui Está tendo escavações Máquina de grande porte transitando E para que não ocorra nenhum acidente Então a gente reforça aí o pedido da população Que nos ajude para a realização desse trabalho Música 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 Amém.